O encontro consonantal é o encontro de duas consoantes onde eu ouço os dois sons das consoantes. BR, PL, TR, DR, FL, VR e outras muito mais. Por exemplo, braço, a palavra perna também, que eu ouço o som do R e do N. Na palavra advogado, que eu ouço o som do D e do V. Na palavra fresco, eu ouço o som do F, do R, do S e do C. Tudo isso é encontro consonantal, quando eu ouço o som das duas consoantes. Agora nós vamos saber sobre o dígrafo. O que é dígrafo? O dígrafo é quando eu tenho duas letras juntas, mas ela só tem um som. Prestem atenção. Quando eu falo a palavra carreta, ela é escrita com dois R's, ou seja, duas letras, mas eu só ouço um som. Quando eu falo a palavra galinheiro, ela é escrita com NH, duas letras, mas eu só ouço um som. Quando eu falo a palavra palha, ela é escrita com LH, mas eu só ouço um som. Quando eu falo a palavra chaveiro, ela é escrita com CH, mas eu só ouço um som. Isso é dígrafo. Também pode ser com QU e GU, mas somente quando eu não ouço o som do U, é dígrafo. Quando eu ouço o som do U, não é dígrafo. Então, se eu ouço o som do U, não é dígrafo. Agora, se eu não ouço, é dígrafo. Por exemplo, se eu falo pra vocês a palavra guerra, eu tenho dígrafo. Eu não ouço o som do U, eu não falo guerra. Se eu falo pra vocês a palavra queixo, eu não ouço o som do U. Eu não falo coeixo, então eu tenho dígrafo. Diferente de quando eu falo a palavra aquático. Vocês ouvem o som do U, então não é dígrafo, ok?